Olá pessoal, eu tinha prometido aqui no canal Minha Barbie Negra de fazer um vídeo de como eu compro as minhas bonecas. Esse vai ser o nosso próximo vídeo, então já se inscreve para não perder. Antes disso, eu resolvi gravar um vídeo que eu acho super importante e a pergunta é, onde estão as bonecas negras? Quando você entra numa loja de brinquedos ou em qualquer lugar que vende bonecas, qual é a cor das bonecas que você encontra? Eu, nos meus mais de 30 anos, admito que todas as vezes que eu entro numa loja, eu sempre vejo pouquíssimas bonecas negras ou quase nenhuma. Mas aí ficam as perguntas que inclusive eu já fiz para alguns dos vendedores. As empresas produzem poucos exemplares negros? Ou as empresas produzem em quantidades iguais, mas os lojistas não compram? Ou ainda, as bonecas negras são tão bonitas e chamam tanta atenção que vendem mais rápido? Dificilmente a gente vai ter uma resposta concreta para essas perguntas. Mas o que eu posso afirmar é que essa falta de representatividade e de diversidade no mundo dos brinquedos tem a ver com o racismo estrutural. E para exemplificar isso, eu pergunto. Vocês conhecem o teste da boneca? Em 1939, o casal de psicólogos Kenneth Clark e Mami Phipps Clark conduziu um experimento diferente, o chamado teste da boneca. Ele consistia na exibição de duas bonecas, uma branca e outra negra, para algumas crianças, que eram divididas em dois grupos, o das crianças brancas e o das crianças negras. Pedia-se à criança participante que atribuísse determinadas características às bonecas. Bonita, feia, boa, má. O que mais tocou nos resultados foi a constatação de que a maioria das crianças, tanto as brancas como as negras, escolheram a boneca branca como a bonita e boa, enquanto a boneca negra era descrita como feia e má. Esse teste já foi feito e refeito diversas vezes, em diversas épocas, em vários países. E os resultados são sempre iguais. Todas as crianças veem as bonecas negras como algo ruim, algo negativo, e isso é muito problemático. Afinal, as bonecas são como espelhos, elas são feitas à nossa semelhança. Então, isso quer dizer que uma criança negra, ela se vê de uma forma ruim, de uma forma negativa. Mas, Rafa, o que isso tem a ver com as bonecas negras que não chegam nas lojas? Tudo. Quando eu falo da Barbie, a primeira boneca da Mattel, que era negra e que tinha o nome de Barbie, só foi lançada em 1979, 20 anos depois do lançamento da Barbie original. Eu falo isso num vídeo que eu já gravei lá no começo do canal e vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem. Na época, a Mattel foi super relutante em lançar a boneca, pois ela acreditava que a Black Barbie ia ficar encalhada nas prateleiras. Então, historicamente, a Mattel sempre lançou muito mais Barbies brancas do que Barbies negras. E isso esbarra no teste da boneca. E tem a ideia que os consumidores, assim como as crianças, verão as bonecas negras de forma negativa por não acharem o seu nariz, o seu olho, a sua boca, o seu cabelo como algo bonito. Fora isso, a Barbie também foi construída como um ideal de beleza. Ela não é o retrato fiel de uma mulher. Ela foi construída pra ser almejada, pra ser sonhada. E a valorização da beleza negra é algo muito recente. Isso a gente prova quando a gente vai falar sobre produtos de beleza e cremes pro nosso tipo de cabelo. Então, se no passado a tiragem de bonecas negras era menor, é óbvio que isso ia refletir nas prateleiras das lojas. Se isso já era difícil lá nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Tanto que as minhas Barbies negras da década de 90, que tem quase a minha idade, eu tive que pesquisar muito na internet e eu paguei preços nada acessíveis. Mas, Rafa, e hoje? Mudou alguma coisa? Sim e não. Atualmente, você consegue achar Barbies negras, bonecas negras, com mais facilidade. Mas ainda é muito distante o número se comparar com bonecas brancas. No caso da Barbie, em 2016, a Mattel abriu os olhos pra diversidade e começou a lançar com mais frequência Barbies negras, principalmente dentro da linha fashionistas. Barbies de cabelo black power, cabelo trançados, Barbies retintas, Barbies com a pele mais clara. Mas, Rafa, também não tem muito nas lojas boneca oriental, boneca ruiva ou com outras características. Sim, gente, eu concordo com vocês. Mas na pesquisa do IBGE de 2014, mais de 53% da população afirma suas origens africanas. Tem uma imagem que circula pela internet que demonstra exatamente isso. E se fosse ao contrário? Existe uma campanha chamada Cadê Nossa Boneca, que é realizada pela Organização Avante Educação e Mobilização Social. Essa iniciativa alerta para a disparidade entre a parcela da sociedade que se declara preta ou parda e a quantidade de bonecas negras nas prateleiras das lojas. Esse projeto envolve diversas pessoas e, segundo uma pesquisa realizada por eles em 2020, apenas 6% das bonecas que são fabricadas no Brasil por grandes marcas são negras. Esses dados foram coletados em sites de comércio virtual de 14 dos 22 fabricantes ligados à Brinque, Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos. Dentre as empresas analisadas pela Avante Educação, apenas 8 possuíam bonecas negras em seus catálogos. Em todas elas, a proporção de bonecas negras em relação às bonecas brancas é 20% inferior. Para mim, essas informações não são apenas leis de mercado como muitas pessoas dizem. Ah, mas é a oferta, é a demanda. Para mim, isso esbarra no racismo estrutural e nos modelos estéticos padrões. Mas então, o que fazer? Onde achar uma boneca negra? Primeiro passo é que a gente tem que aumentar a demanda. E como a gente faz isso? Cobrando das lojas, questionando os vendedores, indo nas redes sociais das lojas, deixando comentários. E o mais importante, comprando bonecas negras. Não só para crianças negras, mas também para crianças brancas e de todas as etnias. Segundo, uma alternativa aos fabricantes tradicionais, você pode investir em um fabricante independente e também artesanal. Mas essas dicas eu vou dar no próximo vídeo, porque finalmente eu vou contar onde eu compro as minhas bonecas negras. E eu também vou te falar onde você consegue achar bonecas pretas de todos os tipos e valores. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário. Muito obrigada por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!